Agora vai, mamãe. Agora vai. Só o cachorro perneta. Agora vai lá para tirar a tia pasta. Agora vai lá para tirar a tia. Quando começar a estourar, a gente enche de novo. O Uauau da Lana, cadê o Uauau da Lana? Cadê? Que a tia fez o Uauau? Tia fez o Uauau, né filha? Uauau? Uauau. 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 Uauauau. Uauauau.